Já vamos engatar aqui falando de política, a gente já vai abrir o Morning Show, indo direto a Brasília, conversar com Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Olha, próximas horas aí deve, nas próximas horas devem ser anunciada a mudança no Palácio do Planalto, no importante ministério. O ministro Onyx Lorenzoni deve deixar a Casa Civil e ir para o Ministério da Cidadania, hoje ocupado pelo Osmar Terra. Zé Maria Trindade nos dá aí uma geral dessa movimentação no tabuleiro lá do Planalto. O Onyx já estava ali, digamos, com a sua pasta esvaziada, perdendo o poder dentro do governo Bolsonaro e agora vem essa notícia de que um militar, né, Zé Maria, pode assumir, já é dado como certo para assumir a vaga de Onyx Lorenzoni na Casa Civil. Bom dia, Zé. Salve, muito bom dia, bom dia a todos. Pois é, um general como ministro-chefe da Casa Civil. Esta é a novidade. Olha, Edgar, essa história toda, de concreto mesmo, o que há é o convite para o general Braga Neto, né, que chefiou as forças de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Hoje, ela é chefe do Estado-Maior do Exército. É o tipo de... o que era antigamente o ministro do Exército. Cargo muito importante. Edgar, é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro já deixou escapar para alguns aliados que está preocupado com setores do governo. Não é uma crise política e nem uma preocupação com negociação política, mas sim gestão. Alguns pontos estão ali estagnados. São projetos que o presidente gostaria de mudar, áreas do governo que ele gostaria de andar de uma forma mais rápida e não está conseguindo. Além disso, existem ali pruridos e divergências com o seu general da transição, que é o ministro Onyx Lorizoni. Ele é um deputado licenciado e amigo do Bolsonaro dos tempos lá no plenário da Câmara dos Deputados. Pois bem, ele redesenhou ali a esplanada dos ministérios, na redução no número de ministérios, indicou integrantes importantes, inclusive o Asmar Terra, para ministro da cidadania. Esse ministério englobou o ministério do turismo, do esporte, turismo não, da cultura, do esporte e funções importantes, como o Bolsa Família, por exemplo. Então, essas gestões é que estão preocupando. Agora, veja bem, o presidente, ao chamar o general, tira do Palácio do Planalto o único civil nos chamados ministros da casa. O governo fica com aquela cara de militar mesmo e isso preocupa a alta cúpula, os comandantes militares, que não veem no governo do presidente Jair Bolsonaro um governo militar e não é. É um governo civil. O presidente, apesar de origem militar, é um civil e foi eleito pelo voto popular, o voto democrático. Mas há esta preocupação, porque aí os militares levariam o ônus e o bônus desse governo. E eles não estão dispostos a isso. A novidade dessa história toda é que um deputado me contou que um grupo de parlamentares dez preocupados com essa situação do governo, esse debate, esse grupo chamou o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e assim, de uma maneira muito sensível, disseram, olha, ministro, nós estamos preocupados aqui e ali, avaliações do governo, postura do presidente, dos filhos dele, sobre a possível quebra democrática. E o ministro, não, vocês estão enganados, o presidente Bolsonaro é um democrata, não há intenção no governo de fazer uma quebra democrática. E aí os deputados insistiram, ministro, mas nós estamos preocupados porque se isso acontecer, não, isso não vai acontecer, disse o ministro da Defesa. Aí, no determinado momento, os deputados insistiram mais, né? Aí ele deu a resposta. Se houver a tentativa de quebra da democracia, as Forças Armadas não vão apoiar de maneira nenhuma. Mas isso não vai acontecer, isso não está no planejamento e o presidente Bolsonaro não faria isso. Ou seja, aquela sensibilidade ali já lidando com a política. Então, essa situação, mas o presidente está preocupado é com a gestão. Dois projetos estão emperrados e que o presidente queria mudar. O Minha Casa Minha Vida, que, ironicamente, é chamado de Minha Casa Minha Dilma, de tamanha ligação com esse presidente Dilma, e Minha Casa Minha Dívida também, né? E o outro é o Bolsa Família, que tem ali a estrela do PT como logotipo e o presidente não quer mais esses projetos funcionando desta forma no governo dele. De concreto, então, é o Covid e o Onyx Lorizano faz de conta que não é com ele. Ontem ele agiu normalmente como se tivesse emprego na Casa Civil para o resto da vida. E o Osmar Terra, que acusou o golpe ali e ficou mais indeciso quando perguntado numa reunião lá com o deputado. O Zé, para onde você acha que o Osmar Terra poderia ser deslocado para algum cargo, alguma embaixada, tem alguma indicação nesse sentido? Olha, ontem eu avaliei e conversei com alguns aliados do Osmar Terra na Câmara, porque ele é do MDB e da Raiz ali, ele tem aliados, ele tem mais apoio no Congresso do que o Onyx Lorizano. E não chegamos a uma conclusão, por exemplo, para uma embaixada ele não pode ir, teria que renunciar ao mandato, porque um deputado só pode se licenciar da Câmara para alguns cargos no executivo, secretaria nos estados, ministério, só para ministério, só função com ministério. Ou o presidente criaria um ministério para ele ou não teria lugar para o Osmar Terra no governo. Ali o cargo é do Onyx Lorizani mesmo. Zé, eu queria que você contasse para a gente a tua percepção dessa movimentação entre o governo do Jair Bolsonaro e os militares. Tem já, a gente nesse um ano de governo, já pode avaliar aí uma cronologia da entrada de militares, alguns foram fritados pela ala ideológica, me refiro aqui ao caso mais emblemático do general Santos Cruz, que foi cuspido do Palácio do Planalto pela ideologia, pela ala mais ideológica ali comandada pelo guru, chamado guru da Virgínia, Olavo de Carvalho. Como é que é percebido isso, Zé? Como você percebe a entrada? Esse, se eu não estou enganado, me corrija, parece-me que é o nono militar dentro do primeiro escalão do governo. A contar, desde o general Hamilton Mourão, que tem a vice-presidência, até os outros que estão espalhados pelos ministérios. Qual é a percepção dessa relação do governo Bolsonaro com as Forças Armadas? Já que você mesmo, na tua fala, disse aí no início que as Forças Armadas não demonstram querer assumir e assinar essa fatura. Há uma desconfiança, me parece, ali, perceptível de ambos os lados, né, Zé? É, exatamente. E são chamados ministros da Casa. São ministros fortes porque a sede desses ministérios fica exatamente no Palácio. Para falar com o presidente, basta abrir uma porta, atravessar o corredor e chegar, alguns até no mesmo andar do Palácio do Planalto, no terceiro andar. Então, são ministros ali muito próximos. O presidente Jair Bolsonaro, Edgar, ele é orientado por um grupo de ministros e de origem militar, alguns colegas de academia, uma ligação forte pessoal. Me disseram, inclusive, que quando esses militares vão falar com o presidente, eles vão em grupos, seis. Aquela estratégia de, o presidente não demitiria seis se ficasse irritado, né? Então, todos vão juntos. É uma estratégia de conversa com o presidente. A verdade é a seguinte, a gestão militar, a administração militar é o tipo de gestão, a técnica de gestão mais antiga do mundo e funciona. Ela é baseada em disciplina e hierarquia, os dois muito rígidos, né? E o presidente Jair Bolsonaro se acostumou, foi formado com isso. Então, ele acha que só esse tipo de gestão é que funciona. E os militares que recebem o convite encaram isso como missão, como missão. Vão sem pensar, sem pensar no amanhã. É assim o raciocínio militar. Então, é isso que o presidente está apostando. Me disse o ex-porta-voz de Costa e Silva, que num determinado momento, ele desesperado, assim, a coisa não estava funcionando. Ele, o presidente da República, chegou para o porta-voz e falou, gente, esse governo está indo tão mal que até eu tenho vontade de falar mal dele. Então, talvez seja um desses dias. Zé, siga mais um bocadinho com a gente aqui. Eu vou passar a bola para o Adrílis. Porque, Adrílis, fica parecendo que a entrega do Ministério da Cidadania para o Onyx Lorenzoni meio que fica como um prêmio de consolação. Mas é meio que um abacaxi, porque é uma área em que o presidente não se mostrou muito afeito. Essa área das políticas sociais. A Maria lembrou para a gente, nessa casa dos projetos Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, que são projetos muito identificados com as gestões anteriores. É, no caso do Bolsonaro, é como se fosse realmente um rebaixamento que a gente dá para o Onyx. Um rebaixamento com mérito, porque ele não se mostrou tão competente assim no Ministério da Casa Civil. O governo tem uma história de desarticulação dentro dos próprios ministérios, inclusive em relação ao próprio Congresso. Num primeiro momento, até foi interessante essa desarticulação como contraponto a uma articulação em relação, sobretudo, ao Congresso, que era de compra de deputados. O Bolsonaro rejeitou fazer qualquer tipo de coisa. Mas há uma necessidade de uma diplomacia, não só de coordenação dos ministérios, mas também de coordenação com os negócios em relação ao Congresso, para estabelecer, emplacar e convencer os deputados a votarem em projetos importantes, como foi o caso da reforma da Previdência, que foi praticamente um parlamentarismo branco, que o Rodrigo Maia tomou as rédeas da reforma. Reforma muito boa, muito interessante. Foi vendida muito bem pelo Paulo Guedes. E o Congresso praticamente aprovou a reforma da Previdência sozinho. O Bolsonaro, ele tem o bálsamo, como eu já te falei, Edgar, da ignorância humilde. Ele delega poderes, quando ele não entende, a quem entende. O problema é quando ele delega poderes à fidelidade que ele tem aos amigos. O Onix é um amigo que se provou incompetente. Vamos ver o que ele vai fazer no Ministério da Cidadania. Mas eu vejo com muito bons olhos essa entrada de militares técnicos dentro do governo. Porque, para além da disciplina e da hierarquia e da missão que lhes é dada de maneira tão incisiva, como bem disse o Zé, eles têm uma formação intelectual muito grande, muito técnica, muito positivista. O problema que se coloca é a política não se dá só exatamente por uma questão incisiva. Você tem que ter negociações, você tem que ter diplomacia, você tem que ter conversa, você tem que ter uma noção de um país que você quer. E, para isso, a gente precisa de mais do que militares. A gente precisaria de políticos com envergadura moral e intelectual, que é exatamente, infelizmente, o que falta. Mas o que a gente tem para hoje são militares preparados até o ponto em que lhes é dado o preparo. Eu espero que funcione. E, para a gente fechar, Zé, gostaria que você comentasse em cima dessa fala do Adilis, até porque essa formação intelectual, técnica da cúpula do Exército é exatamente o que é divergente da maneira como o Bolsonaro se coloca, se expressa, a ressalvas dessa alta cúpula em aderir sistematicamente a um governo de um ex-militar, um militar da reserva. O que não é visto com bons olhos no meio militar, a gente tem que lembrar isso. Foi expulso do Exército, quer dizer... O general Geisel fez críticas acerbas ao Bolsonaro. Então, Zé, mas está superada essa questão a partir do momento em que o Walter Braga Neto, um oficial da ativa, aceita um cargo? Você acha que aí bota uma tampa, uma pedra nesse assunto e se resolve? Ou a gente pode vir a ter problemas ainda nessa relação? Eu diria que pode até ser que o Exército tenha saído do Bolsonaro, mas ele nunca saiu do Exército. Ele sempre foi o militar, assim, mais extremo. Eu queria só dizer, Edgar, que existe um preconceito aí da função de militar e a história talvez tenha colocado isso, mas eu costumo dizer que os militares não ficam de armas perdidos, marchando nos quartéis perdidos de armas nas mãos, como diz a canção do Vandré, não. Eles estudam, estudam muito, estudam a administração, estudam métodos de defesa, de convivência. São pessoas que estudam e estudam muito. Um general, para chegar a essa função, ele é topo da carreira. Existem poucos generais do país e são escolhidos entre os que mais estudam. Então, é preciso colocar um ponto nisso. São pessoas preparadas. O Hamilton Mourão, ele é um militar muito preparado. O ex-presidente José Sarney me alertou, num determinado momento, sobre as qualidades do Hamilton Mourão, que ninguém conhecia. Ele é um profundo conhecedor de estratégias e de gestão, inclusive. Então, existe esse preconceito. Talvez seja isso que o presidente esteja procurando nos militares e não uma forma de governo militar. O Zé, uma perguntinha. O Bolsonaro é um militar preparado? Olha só. Responda, Zé Maria. Vamos passar a próxima pausa aí. Ele não é militar. Ele está longe da caserna há muito tempo. Mas ele está longe da caserna há muito tempo. E ele tem aquele instinto militar. Porque o militar me assusta quando eu vejo um delegado da Polícia Federal ser formado em quatro meses. Em quatro meses, você não aprende nem a marchar num quartel. É o início do processo. Ele é um político preparado dentro das conveniências, vamos dizer assim. Ele está fazendo um jogo interessante de governo e de gestão. E jogando com a opinião pública essa história do preço dos combustíveis, é um exemplo claro de que ele está impondo a sua visão e a sua crítica, né? E colocando os governadores em dificuldade. Ou seja, não é um político de se desprezar, não. Estou falando da militarismo, mas como político ele é interessante. Ainda que por meio de uma bravata populista. Zé, obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília para você, meu camarada. Muito bem, obrigado.